Excelente dia meu querido, excelente dia minha querida pra você que nos acompanha pelas redes sociais Edilson Bruno Locutor, tá sempre ligadinho no Facebook, Instagram, também no Youtube, tá em casa, tá de bobeira Eu convido você a vir pra cá, Loja G Saldanha Marinho 566 no centro da cidade de Ribeirão Preto As melhores promoções no Volta às Aulas Loja G E você é claro, não pode perder essa oportunidade, vem pras Loja G e você também aproveite Olha, vamos falar aqui da tesoura escolar Leonora, só R$ 1,49 pra você aproveitar, olha a variedade Olha a variedade pra você conferir agora mesmo Tem também pra você essa daqui ó, de 3 centímetros a R$ 2,99 É preço baixo que não acaba mais e uma diversidade pra você aproveitar vários preços, várias condições pra você conferir Não perde tempo não, tem também grande promoção na nossa linha de cola, você não pode perder Ó, tem preços incríveis, estamos com um lote grande de cola aqui Então, nós baixamos o preço abaixo do preço de custo, de R$ 21,99 pra apenas R$ 9,99 Esse tubão aqui ó, de 500 gramas, nada de um quilo meu querido Você não pode perder, dá aquela passada e aproveite você também, ó Tem mais ali ó, da Aclelex e também da Colapel Você não pode perder, corre pra cá e confira aqui nas lojas G É claro, tem também ó, a Max Cola, tá indo pra você aqui da Prama Só R$ 69,00, tá vendo aí? Você não pode perder então, corre pra cá e aproveite você também Volta às aulas e nas lojas G Falando de cola, quero falar pra você também aqui ó Da Cola Prama, R$ 90,00 Olha a variedade também, só R$ 2,99 Venha pra cá e confira agora mesmo aqui em nossa loja Tem as colas de slime também ó, saindo pra você Aqui ó, de R$ 29,99 também por R$ 9,99 Coloridas, viu? Você não pode perder Venha pra cá, você aproveite então A maior variedade, a melhor qualidade Tem o papel sulfite A4, 75 gramas, 500 folhas Só R$ 19,99 Tem uma pilhona na entrada da loja ali pra você aproveitar também Tem aqui pra você ó, as pastas de ofício Saindo pra você aqui em nossa loja A partir de R$ 4,99 É uma variedade também pra você aproveitar ó Tem super tabuada escolar de R$ 1,99 por R$ 1,69 É uma variedade meu querido Venha pra cá e aproveite você também Ah, tem também as placas em EVA Tá conferida nessa placa EVA Olha aí ó, que coisa mais linda Só R$ 5,99 Ela, tamanho 40 por 60 R$ 5,99 apenas Pra você aproveitar vários tamanhos de modelos Pra você conferir e olha a variedade Material escolar com menor preço É aqui na gigante de Ribeirão É gigante do seu lado ó Tem pra você massa para modelar Com duas unidades da Acrilex De R$ 6,99 por R$ 5,99 É essa daqui senhoras e senhores Você não pode perder Tem mais pra você Deixa eu mostrar aqui ó Tem também pra você perfurador de papel Dois furos R$ 13,99 Olha aí Vai encontrar também aqui Olha, palito De sorvete R$ 4,49 É a variedade Você não pode ficar de fora dessa E a linha de estojos Deixa eu mostrar pra você A variedade de estojos aqui ó Um mais lindo que o outro Ontem muita gente me mandou direto Nesse estojo que parece um tênis aqui Com um cadastro Lindão, lindão, lindão As meninas estão apaixonadas por esse estojo Dá aquela passada aqui Tem outros também Grande variedade de estojos De três partes De duas partes Uma variedade pra você aproveitar Então não perde esse tempo E um mais lindo que o outro Pra você conferir agora mesmo Também grande variedade de cadernos Né? Das melhores marcas e modelos Te livra Tem também pra você Aqui ó Você não pode perder Jantaia São Domingos E muito mais É uma variedade Pra você economizar E tem cadernos universitários E tem matérias A partir de R$ 9,99 Aqui nas lojas G da Saltanha Marinho 566 Olha tem mochila pra notebook Muita gente tá falando dessa mochila Viu? Mochila pra notebook Reforçada Com a alça aqui ó Com o cabo de aço Dá aquela conferida Só Olha aí ó Precinho R$ 59,99 Corre pra cá Aproveite Volta às aulas A sua lista de material escolar Sai muito mais barata Muito mais em conta Aqui nas lojas A gente não tava falando do caderno Aqui Olha a pilha E caderno pra você aproveitar A partir de R$ 9,99 Você não pode perder 10 matérias Ah Tem também pra você Olha aqui as folhas Para você conferir Para você economizar Você não pode perder Eu falei de R$ 19,99 R$ 500 folhas Tem também a de 100 folhas Ali ó R$ 4,99 E as mochilas A partir de R$ 24,99 Olha a variedade de mochilas Pra você aproveitar Vem Vem pra cá E confira então Saldanha Marinho 566 É o endereço Das Lojas G Aqui no centrão Da cidade de Ribeirão Preto Aguardando a sua presença A loja tá bonita A loja tá muito bem montada Com aquela variedade Aquela qualidade Que você merece Então vem pra cá E confira você também Hoje atendendo Até as quatro da tarde Loja G No centro da cidade de Ribeirão 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 No centro da cidade de Ribeirão